Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um apanhado das criptomoedas que vocês pediram nos comentários pra vocês que achavam que eu não lia os comentários, eu respondo também, tá pessoal? Tô trazendo aí pra vocês algumas criptomoedas, tá? Vou começar pela Mina Protocol, que foi pedido aí por um inscrito do canal, tá? A Mina Rank em 75, 608 milhões de dólares de valor de mercado 26 milhões de dólares de volume nas últimas 24 horas Auto histórica 9 dólares e 90, 13x até auto histórica, tá? Supply tá quase 100% no mercado, a gente não vai ter aquele problema de... como eu posso dizer, aquele problema de inflação, né? Então pra mim aí tá tudo ok aí na Mina, pode aí ter uma boa valorização até os 9 dólares e 9 centavos, tá? Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, chega deixando like, tornando-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, tá? Então vamos ficar de olho aí nesses parâmetros, porque nas últimas 24 horas já tá subindo 1.75% Nos últimos 30 dias subiu 59%, mas começou a cair, tá devolvendo uma boa parte, a gente vai falar sobre tudo isso Então, fique esperto que a gente tem aí a Mina no gráfico diário Deixa eu abrir grande aqui esse gráfico pra vocês, tá? Esse vídeo vai ser um pouco maior Criptomoedas aí dos inscritos, pedidos pelos inscritos, tá? Tô abrindo aqui pra vocês Tem algumas coisas, algumas observações que eu vou fazer sobre as criptomoedas Nós tivemos um pump, pessoal Chegamos a bater aqui na Mina os 96 centavos Depois veio caindo, bandeirando E agora testa a média móvel de 20 períodos Tem espaço pra outra explosão de alta Olha que coisa maravilhosa, tá? Mas primeiro ela tem que terminar esse pullback aí E com a queda do Bitcoin pode ser que isso atrapalhe um pouco Mas se o Bitcoin pivotear pra alta A gente tem um possível rompimento de alta Se você analisa o semanal, né? O semanal fica bem interessante para a criptomoeda Porque o semanal pode sim ter um pivô maior de alta E aí você tem que ficar de olho porque ela rompeu todas as médias no semanal A gente tem sobrecompra, mas tem aí MacDisc, Tocástico e Vortex virados pra cima A gente tem espaço pra subir Muito espaço pra subir, hein, pessoal Tem espaço aqui pra um teste da média móvel de 100 períodos novamente A gente deixou um topinho aqui, como eu falei com vocês E agora fez pullback Lembra que eu falo com vocês sempre Depois de um pump, tem um dump Foi o que aconteceu A gente teve o pump, recuou Vamos ver se ela dá outro pump aqui agora Mas eu acredito que ela só vai andar mesmo Quando o semanal chegar perto dessa média de 8 períodos O preço não trabalha longe da média de 8 períodos Então, no diário Quando você vê o preço romper acima dos 68 centavos Quer dizer que ela vai estartar uma alta mais forte Vamos ficar ligado e ver se ela rompe aqui E passa lá de 1 dólar e 20, tá? Se realmente esse for os fundos E ela for pivotear pra cima E ela for pivotear pra cima A gente teria aí uma expansão de Fibonacci Que jogaria o preço Vamos ser mais específicos Para a casa do 1 dólar e 37 Fica de olho aí que tá bem interessante, tá? Essa foi a análise da mina Agora, outra criptomoeda Que o pessoal tem pedido muito Ah, Raul Mário, por que subiu demais? Dogai, pessoal Pois isso aqui é uma aposta de mercado alucinada Com 10 trilhões de tokens Tá com fortescimento máximo de 10 trilhões de tokens Tá com volume aí Nas últimas 24 horas de 68 mil dólares, tá? Então, o volume é muito baixo Ah, Raul Mário, mas subiu muito esses últimos dias É, mas e a história que ela caiu 99,99% Você contou? Então, a gente tem aqui A Dogai que caiu 99,99% Tá se recuperando agora Teve uma boa recuperação Mas eu não colocaria o meu dinheiro Nesse tipo de criptomoeda, tá? Então, aí fica a seu critério Essa criptomoeda Ela é uma aposta total Só tem duas listagens Uma na CoinTag e uma na PancakeSwap Aposta é aposta Pode dar certo e você ficar milionário? Como pode dar errado Faz do seu gerenciamento de risco Quer comprar essa tranqueira? Pô, é uma compra, meu amigo É sua Descarga você Eu, Raul Mário, não teria na minha carteira, tá? Já digo isso pra vocês Não é uma criptomoeda que eu penso em comprar Ah, mas subiu 300% É, mas pra quem comprou e ela caiu 99% O cara tá chorando aí à toa Então, muito cuidado Ela chegou a bater lá em cima Só em você olhar esse gráfico aqui Eu já não gosto muito Ela tá testando o suporte que perdeu E não tá conseguindo ficar acima dele, tá? Então, a gente tem aqui Uma possível ainda tendência de baixa Muito cuidado com isso aqui Eu não tô confortável, tá, pessoal? Sinceramente falando Eu não tô confortável com essa criptomoeda Que não teria na minha carteira de jeito nenhum Mas vai depender do quê? De quem quer comprar isso aqui, tá? Olha o tamanho desse martelo aqui Vinha em queda, sem volume, sem nada Andando lateral Candles, código de barra Isso aqui é tranqueira, pessoal Tá? Muito cuidado Pra você aí que acha que vai achar o santo graal A próxima Shiba Inu A próxima Pepcoin É muito difícil Essa criptomoeda já tem um tempo no mercado Já tem um tempo que vocês me pedem Não acho que vai pra lugar nenhum, tá? Outra criptomoeda que vocês me pediram também Foi a K A Dix Dix, tá? Deixa eu fazer a da Dix Dix aqui Tá? D-I-Y-D-X, tá? Ela custando 2 dólares e 42 Ranking 104 434 milhões de dólares de valor de mercado 129 milhões de volume Tem um problema seríssimo com a inflação Essa criptomoeda aqui tem um problema sério O desbloqueio de tokens É um problema muito Mas muito Mas muito sério Por quê? Porque esse desbloqueio de tokens É que vale a mais ou menos 82% de inflação Minha nossa senhora É muita inflação É muito token pra entrar no mercado Projeto é bom? É bom É interessante? É interessante Pode valorizar muito? Pode Mas porém eu não acredito que esse é o preço real da criptomoeda Por causa dessa inflação Então esse problema de supply me incomoda a nível hardcore É uma criptomoeda que eu botaria na minha carteira? Não Acredito que se entrar esse supply aqui que falta Ela não chega esses 27 dólares Nunca Então vamos com calma Tem um problema de supply É um bom projeto? É um bom projeto 3x da questão Tá na Binance Dá pra trabalhar ela na Binance Deixa eu botar aqui no gráfico semanal Só pra você ter uma dimensão de como ela tá indo na Binance Teve pump dela A gente chegou a ter um pump aí Tá bem brigado na região aí dos 2 dólares Porém pessoal Não é uma criptomoeda que eu, Almaro, vou colocar na carteira Já fiz vídeo dela aqui no canal, tá? Mas eu não colocaria na minha carteira Essa criptomoeda Até porque Vai ter muita inflação Quando entrar Se entrar metade dos tokens O preço dela cai pela metade Veja O que eu tô falando aqui Se entrar aqui Essa mesma quantidade de tokens O preço cai pela metade Pra 1 dólar e 20 Se entrar mais outra metade O preço cai pela metade E assim vai Então a inflação dela é muito bruta Esse preço dela aqui Tá super valorizado Perto do tamanho do supply Então muito cuidado É isso que você tem que pensar No supply O ideal é que você vá No site de desbloqueio de tokens Tá? Veja Quando ela vai desbloquear Cada quantidade de tokens E aí sim Você vai pensar Se você vai pro longo prazo ou não Se for acima de 2025 Opa! Vale a pena Fica muito interessante Se for antes da outseas Ou antes daquela pegada de alta Aí já você já pode recuar Que pode ser que você tome um susto Com um monte de tokens Sendo vendido no mercado Tá? Então Tá super Inflacionado esse token A alta no semanal tá bonito Os indicadores estão indicando compra Você tem aí Uma tentativa de rompimento agora Com o inside bar Se romper aqui Pode subir mais ainda Porém Contudo, todavia Um pullback do Bitcoin Pode estragar essa alta Que é o que tá acontecendo agora Ela veio pra romper o topo O Bitcoin tá fazendo um pullbackzinho No dia de hoje Puxou o preço pra baixo Tá deixando aí Uma espécie de topo Quíntuplo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco Seis vezes bateu nessa região E não tá rompendo Pode ser que a gente veja um pullback Então fica de olho Muito cuidado Com a DixDix Por causa de supply, tá? Outro inscrito Pediu uma criptomoeda Chamada Car Tá, pessoal? Vou botar aqui pra vocês Criptomoeda Chamada Car Que é a Carura Tá, essa aqui Eu nunca tinha visto Mas o inscrito pediu Não custa nada Dá uma analisada Ela tem aí 61% do seu supply Circulando, tá? E é Uma criptomoeda De 100 milhões De tokens, tá? Então assim É uma moeda interessante Tá? Moeda interessante Pode ser que valorize muito No futuro Tá custando 11 centavos Agora Tem aí Um Algo interessante Se você olhar A capitalização de mercado Junto com o preço Ela já valorizou muito Tem aí 176 mil dólares De volume Nas últimas 24 horas Eu acho um volume Muito baixo Já bateu Deixa eu ver Se eu consigo puxar O topo histórico Já bateu 12 dólares De topo histórico 13 dólares De topo histórico Olha que coisa maluca Então é a criptomoeda Que pode ter Um futuro promissor Só que caiu 99.9% No mercado Então Fica muito difícil Vocês entendem? Tá muito complexo Também Vira Acaba que vira Uma aposta de mercado O supply Como tem 61% Circulando No mercado Pode ser que Com o desbloqueio Dos outros tokens Que é o fornecimento Máximo De 160 milhões De tokens Pode ser Que dê uma ajudada Aí A inflação Também A cair um pouco Mas tem que olhar Lá o desbloqueio Também Como funciona Eu não conheço Esse projeto Não vou entrar a fundo Só estou fazendo análise Tem ela onde? Na gate.io Tá pessoal? Trazer o gráfico Aqui pra vocês E aí você tem que Analisar o seguinte Os indicadores Vortex MACD Estocático Estão todos Comprados No semanal Só que O baixo volume Dela E essa mega Queda Milionária Nossa senhora A queda É brutal Isso aqui Passa a ser Uma aposta De mercado Muito grande Já chegou Aí A casa Da mínima Dos 6 centavos Pode ser Que a gente veja Agora Ela virar Pra alta Na próxima Auto Season Mas Tá aí Com muito Problema Tá Uma criptomoeda Que passa A ser uma aposta Que se você Comprar ela Agora Ela voltar Pros 12 dólares Você ganha Muita grana Tá É muita grana Mil reais Aqui Podem se transformar Em muita grana Deixa eu Fazer aqui Uma prospecção Tá Quanto mil reais Podem se transformar Mil reais Dá 200 dólares 200 doletas Pegar isso aqui A 14 13 dólares Que foi a máxima Se tornaria Mil reais Se tornaria 22 mil 927 dólares Que dá aí Uma bagatela Deixa eu ver aqui No dólar Hoje Pra não falar besteira Tá Que eu não sou a mãe De nada Também Uma bagatela Aí no dólar Hoje Que o dólar Tá 4,86 111.511 dólares Uma boa aposta De mercado Aí pra deixar Na Binance Tá Vou tentar Deixar 200 dólares Nessa criptomoeda Depois Vamos ver Como é que Vai dar Isso aí Tá bonito Tá bonito Pessoal Mas tem que ficar De olho No mercado Porque é uma criptomoeda Que caiu 99% Já deu Seu problema Tá Tá aí subindo Ficar de olho Nessa alta Pode ser uma reversão Mas a queda Do Bitcoin Pode puxar Ela pra baixo Semanal Tava subindo Aí você tem Você tem o gráfico Lembrando que nada Que nada que eu falo Aqui é recomendação De compra De venda Aquele abraço Pra vocês Até a próxima E fui Até a próxima Pessoal Lembrando que nada Que eu falo Aqui é recomendação De compra De venda Tchau